Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto da Central de Jornalismo da TV Universo e começa agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Gabinete de Intervenção Federal divulga número de escoltas. A Secretaria de Estado de Segurança informou através de uma nota que a Central de Escoltas realizou desde a segunda-feira, dia 21, 204 escoltas. Foram acompanhados caminhões de combustível destinados a postos da Zona Norte, Oeste e Baixada Fluminense, empresas de ônibus do Estado, Prefeitura de Niterói, Prefeitura de Duque de Caxias, Prefeitura de Angra dos Reis, Conlurbe, CEDAI, BRT, Petrobras, Rio Ônibus, Aeroporto Santos Dumont, Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goitacazes, órgãos de saúde e forças de segurança, entre outros. Ainda segundo a nota, a Central conta com a participação da Polícia Militar, Força Nacional, Forças Armadas e Polícia Rodoviária Federal. Governo publica medidas provisórias no Diário Oficial da União. Em edição extra do Diário Oficial da União, o governo publicou as três medidas provisórias anunciadas pelo presidente Temer e negociadas com os caminhoneiros paralisados desde o último dia 21. As MPs foram publicadas na noite de ontem e reúnem as medidas 831, 832 e 833. O ponto alto está na MP 832, que institui a chamada Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. É a medida que estabelece a tabela mínima para o frete. Mesmo com o acordo, algumas entidades ainda não tratam a paralisação como encerrada. Ainda há protestos pelo país e muitos caminhoneiros não desocuparam as rodovias. O ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, disse não haver previsão de quando a paralisação dos caminhoneiros irá acabar. Porque ainda, de acordo com ele, não há uma liderança única do movimento. São vários líderes. Marum disse ainda que ouviram vários desses líderes e do que foi proposto, elaboraram a pauta que eles entendem que atende os pleitos dos caminhoneiros e foram ao máximo do que o governo poderia ceder. Petrobras reduz preço da gasolina. Pela quinta vez consecutiva, a Petrobras reduziu o preço da gasolina. A partir desta terça-feira, o combustível terá redução de 2,8% no preço e passará a custar R$ 1,95 por litro. Desde 16 de maio, a gasolina não custava menos do que R$ 2,00. Apesar disso, no mês de maio, a gasolina acumulou uma alta de 8,6%, já que em 28 de abril, o litro do combustível tinha o custo de aproximadamente R$ 1,80. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sociedade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 15 graus e à máxima de 26. São Gonçalo tem a mínima esperada de 14 e à máxima de 27 graus. Itaboraí tem previsão mínima de 13 graus e máxima de 26. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 13 graus e máxima de 28. O Boletim TV Universo fica por aqui. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais! E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. E você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais.